Música Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12 até o verso 31. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de número 12 a 31. Irmãos, quando a gente olha o papel da igreja e o papel que o Senhor fez na história, ensinando como deve ser o comportamento da igreja, a gente vê algo assim maravilhoso, os ensinos que o Senhor nos dá, com certeza são perfeitos, e a gente vê isso desde a obra da sua criação, mas em especial o registro que Ele faz na sua palavra, de todos esses ensinos. O grande problema sempre foi, meus queridos, a aplicabilidade, sempre foi a vivência da igreja no dia a dia, a ponto de que de fato a igreja sim, ela é criticada pelo seu comportamento, pela sua postura, e não a palavra do Senhor. Mas o que nos chama a atenção, é que enquanto a igreja for formada por homens, certamente nós vamos ver situações que vira e mexe, geram tristezas em nós, geram muitas vezes até vontade de abandonos, ou de abandonar a casa do Senhor. Mas meus irmãos, nós precisamos ter sempre em mente, que o Senhor sim escolheu homens com esse propósito, de estarem submissos ao Senhor, ao Espírito Santo dEle, para que essa igreja seja conduzida, e que de fato o nome de Cristo, como acabamos de cantar, ocupe o lugar principal na nossa vida. Não apenas um Cristo histórico, mas sim a sua palavra, seja vivida a cada dia. E o desafio nosso, como igreja do Senhor, é olhando para a palavra do Senhor, buscando nos seus ensinos, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, e corrigir, ainda que de maneira lenta aos nossos olhos, tudo aquilo que nós entendemos, que vai contra aquilo que nós aprendemos. E o nosso desafio meus irmãos, é nos sujeitarmos cada dia mais, a este Senhor que nos ama, e pedir que o Espírito Santo de Deus esteja colocando-nos no caminho certo, não os nossos caminhos, não aquilo que nós achamos e entendemos, que deve ser o comportamento nosso como servos, mas o comportamento que o Senhor espera de nós, lembramos que na condição de servos, nós devemos estar sempre sujeitos ao nosso Senhor, ao Senhor da igreja, estarmos sempre atentos a esses ensinos que Ele nos traz, isso vai trazer-nos paz, não a paz que esse mundo nos oferece, mas uma paz muito mais importante, que é a paz que Ele nos dá, é a paz que traz alegria, que traz contentamento, que traz satisfação. Vamos ler então o capítulo 12, a partir do versículo 12 até o verso 31, que nos diz assim, porque assim como um corpo, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, de maneira alternada. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos os membros, constituem um só membro, é um só corpo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Mas os nossos membros nobres, não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Tem todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-na a todos. Vamos orar. Senhor, nós acabamos de ler a Tua Palavra, e nos sujeitamos como Seu servo, Senhor, a instrução que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, está para trazer a cada um de nós, e já fez isso, Senhor, através da Tua Palavra, que é perfeita. E nós queremos, Senhor, simplesmente, através do Teu Santo Espírito, compreender, ó Senhor, esta mensagem, a fim de não sermos contempladores da Tua Palavra, mas sim, servos submissos e humildes, com o propósito de cumpri-la, Senhor. Pai, não apenas queremos o entendimento, mas a coragem, a intrepidez, a disposição, Senhor, e humildade para vivê-la. Senhor, os dias são maus, o dia da volta do Seu Filho Jesus se aproxima, e nós queremos ter sim, Senhor, um comportamento, que o nome do Senhor seja glorificado, não eu, não nenhum de nós aqui, mas que Cristo seja glorificado e exultado, exaltado, através de nós, em nós e através de nós. Pai, tenha compaixão do Teu povo, que nunca falte para nós, Senhor, esta instrução e direção do Teu Santo Espírito. Tenha misericórdia de nós, Senhor, é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, a igreja sempre teve que lidar com as divisões, sempre, sempre houve pessoas que se levantaram no meio da sua igreja, com ideias contrárias, e eu não digo aqui, em momentos quando a igreja deixou de ser bíblica, ela buscou então se afastar daqueles que não procuravam ser obedientes a palavra do Senhor. Mas divisões que são frutos, muitas vezes, por conta daquilo que nós chamamos de vaidades, de pensamentos que muitas vezes destoam, não apenas na história da igreja, longe do Brasil, mas muitas vezes dentro do próprio país, e até dentro da nossa cidade, a gente vê divisões que muitas vezes a gente fica perguntando, mas porquê? Questões muitas vezes de vestes, ou de interpretações, pessoas se levantam, e se acham no direito, no afã de querer multiplicar, muito mais atrapalha e confunde o pensamento de irmãos, que muitas vezes são simples no seu entendimento, mas confiam em um líder, e naquele instante promovem, não a chamada multiplicação, mas a divisão. A igreja de Corinto, é uma igreja que parece que no seu bojo, em toda a sua história, a gente vê isso. Desde o início, meus queridos, quando a gente vê no capítulo 1, o apóstolo Paulo recebe uma carta, onde ele é informado, que havia divisões na igreja, divisões que nós olhamos e pensamos assim, gente, como é que pode? Paulo diz que uns se diziam de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo, e isso dentro da igreja, como se fossem partidos, e a igreja não se mostrava una, mas uma igreja fragmentada, dividida. E ele gasta os primeiros quatro capítulos, tratando dessa divisão. No capítulo 5 e 6, a gente vê problemas entre irmãos, seja na questão da prostituição, seja na questão do litígio, que tinha só um propósito, meus irmãos? Promover divisões. Capítulo 7, ele responde questões a respeito de casamento. Capítulo 8, 9 e 10, ele trata de questões que são lícitas ou não. E do capítulo 11 ao 14, o qual o nosso texto está inserido, ele trata da questão de culto. 15, teologicamente, ele responde, onde pessoas não acreditavam na ressurreição, que é um dos marcos principais do cristianismo. E 16, ele faz algumas considerações finais. Mas olhando para o bloco, o qual nós estamos trabalhando, que é a questão de culto. Nós vemos problemas seríssimos de divisões, quando trata-se de um assunto, a princípio que deveria ser uma coisa tão simples, mas que de repente gerou problemas, como por exemplo, quando ele trata a questão do véu. O véu na igreja de Corinto, era um costume, por conta de uma herança idólatra que essa cidade tinha. Onde mulheres usavam o véu em função de saírem dessa idolatria, qual eles viviam, a divindade da cidade, e eram caracterizadas pelo cabelo rapado. E a utilização do véu não discriminava ninguém. E de repente aquilo virou um problema de insubmissão na igreja. Mas ao mesmo tempo a gente olha, por exemplo, a ceia. Algo que ficou assim muito claro, quanto a divisão dessa igreja. A ponto do apóstolo Paulo falar assim, olha, quando vocês tomam a ceia, não é a ceia do Senhor que vocês tomam. Porque vocês, uns comem demais, outros não, outros bebem até ficar bêbados e outros não. Vocês estão divididos a uma igreja que não pensam de maneira concordemente. E a gente olha, por exemplo, também, quando vai para a questão dos dons, no capítulo 12. Aquilo que foi dado de maneira sobrenatural da parte do Senhor, para que a sua igreja funcionasse como um organismo e de maneira perfeita. Estava sendo sinônimo de pessoas que queriam se aparecer, ser mais do que as outras. Divisões. E aí no capítulo 13, enfatiza o maior don, que é o amor. E o capítulo 14, tratando então dessas questões, dos dons mais procurados, que eram a questão de línguas e profecias. Mas em especial no capítulo 12, me chama a atenção meus queridos, e aqui eu quero trazer pelo menos cinco divisões desse texto, e a primeira delas que o apóstolo Paulo fala do versículo 12 ao 14, ele diz que todos nós fazemos parte do mesmo corpo, do mesmo corpo. Eu sei que a igreja através das suas placas, a igreja visível, tem o propósito de fato de fazer com que todos busquem comunhão. Eu me lembro de um dia que alguém chegou e disse assim, pastor eu não entendo, porquê que há tantas igrejas? E eu me lembro das aulas que nós tivemos, meus irmãos com um saudoso professor, que ele dizia o seguinte, que essas divisões também contribuem, porque de repente eu não concordo com uma questão, e daí eu vou procurar uma igreja para mim congregar, e se eu não achar uma igreja? Forme uma na área da tua casa, mas Deus não dá direito de ninguém, dar a desculpa, não achei uma igreja aonde eu me encaixe. Eu sei que muitas vezes essas divisões, essas placas, dificultam mais do que a ajuda, mas uma coisa é certa, quando o Senhor fala da sua igreja, quando o Senhor fala do seu povo, quando o Senhor fala do rebanho do seu pastoreio, que nós entendemos dentro da teologia como a igreja invisível do Senhor, todos nós somos servos, e membros daquilo que o apóstolo Paulo cita como exemplo, nesse momento da carta, como corpo, corpo de Cristo, entre outras palavras, todos os crentes fazem parte da igreja que tem Cristo como Senhor, todos os crentes fazem parte da igreja invisível, que não tem placas, e o texto é muito claro do versículo 12 ao 14, quando ele diz que não há distinção entre judeu, grego, escravo, livre, todos são membros, filhos de Deus, e herdeiros da mesma graça de vida, todos nós, membros de um corpo, que tem Cristo como cabeça, como Senhor, a segunda divisão do versículo 15 ao versículo 20, mostra para nós que, cada membro desse corpo, tem o seu valor, cada membro desse corpo, tem o seu valor aos olhos do Senhor, o texto nos ensina que o pé não pode dizer, porque eu sou um membro inferior, não sou do corpo, não deixa de ser, por isso ele é membro do corpo, pastor, mas eu sou fraquinho, pastor, eu nem sei falar direito, meus queridos, não é assim, todos nós, fazemos parte desse corpo, e todos nós, temos, o nosso valor, por mais que esse mundo, olhe para a nossa pouca cultura, olhe para a nossa dificuldade, muitas vezes até de falar, aquele que sonda e conhece os corações, ele te dá um valor, principalmente, porque também foi por você, que lá na cruz do Calvário, Cristo derramou, o seu precioso sangue, essa semana fazíamos uma visita, e um dos nossos irmãos diáconos, citando, irmãos, um pastor, que não sabia ler, e ele diz que ouviu, uma das melhores mensagens da vida dele, de um pastor que era iletrado, e você pode perguntar assim, pode isso? Pode, como? Aquele pastor se esmerava, em ouvir o que sua esposa lia, e ele gravava, decorava, e ele citava a palavra do Senhor, com todas as, aquelas características de um bom, um homem formado na língua portuguesa, e mais importante, usado pelo Espírito Santo do Senhor, irmãos, um dia eu conversando com o pastor Jorge Canelhas, eu pensei, meu Deus, esse homem é pastor, ele gastou uns dez minutos, para falar, porque ele é gago, e ele, demorando para falar, e eu, querendo atropelar ele, completando as palavras, ele ficava olhando assim, rapaz, quando eu vi o homem pregar, meus irmãos, usado pelo Senhor, nós temos o nosso valor, sim, o texto ainda continua dizendo, se o ouvido disser, se eu fosse olho, não seria do corpo, eu seria mais importante, de maneira nenhuma, no corpo, precisa existir, essa diversidade, de membros, para que essa existência, aconteça, o corpo não consegue existir, enquanto um só membro, se você tirar, um membro do corpo, ele morre, ele deixa de existir, daí a importância, de todos os membros, deste corpo, dentro desta diversidade, a sua distribuição, é o Senhor quem faz, não somos nós, não é o meu querer, a ponto do verso 18, o apóstolo Paulo dizer, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove, há muitos membros, e cada um tem seu papel, e cada um tem a sua importância, portanto eu e você, não temos o direito, talvez por não, atingirmos aquele padrão, que é estabelecido, achar que nós somos menores, ou inferiores, ou de sermos destratados, e humilhados, muito pelo contrário, você tem o seu valor, diante do Senhor, e como já enfatizamos, foi por ti, que Cristo derramou, o seu precioso sangue, na cruz do Calvário, do versículo 21, ao verso 25, o apóstolo Paulo diz, que no corpo, tem um membro, depende do outro, versículos 21 a 25, enfatiza, o olho não pode dizer, para a mão, não dependo de ti, a cabeça não pode dizer, aos pés, não preciso de vós, pés, você pode ter olhos, mas sem mãos, você não consegue pegar, você pode ter cabeça, mas sem pés, você não consegue andar, e vice-versa, você pode ter mãos, mas se não enxergar, vai pegar errado, ou se ferir, assim meus queridos, parte do corpo, que julgamos menos importantes, como diz o verso 22, são necessários, maior e especial honra, são dadas àqueles, que parecem menos dignos, e os que em nós, não são decorosos, ou decentes, como diz no versículo 23, mas em especial, chegamos no verso 26, aonde o apóstolo Paulo, ensina a sua igreja, que o resultado de um membro, é sentido por todos, a ponto do apóstolo Paulo, dizer que quando um sofre, todo o corpo sofre também, e quando um é honrado, todos se regozijam, nesse ponto meus queridos, temos uma prova importante, para fazermos, se somos parte ou não do corpo, ou seja, a dor do outro, prova a sensibilidade do nosso amor, não só para com o próximo, mas para com Cristo, e a honra de alguém, expõe, se somos egoístas, ou inveja, é nesse importante momento, que nós vamos perceber, se de fato, foi Cristo, quem nos colocou, nesse corpo, com toda a humildade, e dependência dele, às vezes a gente percebe, uma insensibilidade tão grande, meus irmãos, quando alguém está sofrendo, ou na contramão disso, uma inveja, quando alguém é honrado, quando alguém de repente, alcança, aquilo que almejava, e ele vem, com toda alegria, diz, olha, eu tive essa bênção, e a gente olha e diz, é? Ah, que bom, não é? Muitas vezes, meus irmãos, falta nos, alegrar, com os que se alegram, como o corpo de Cristo, e isso, como eu disse, expõe muitas vezes, meus queridos, até a nossa, não participação, deste corpo de Cristo, que é a sua igreja, às vezes nós somos membros, de uma igreja, visível, estamos arrolados, no hall de membros, mas infelizmente, meus queridos, estamos muitas vezes, enganados, dentro da casa do Senhor, tendo comportamentos, que entristecem ao Senhor, como foi falado, insensibilidade, com aqueles que sofrem, e inveja, e egoísmo, com aqueles que, se alegram, mas em quinto lugar, meus queridos, do verso 27, ao verso 30, ou 31, o apóstolo Paulo, nos ensina que, individualmente, somos membros, mas coletivamente, somos corpo, no texto, somos ensinados, que, individualmente, nós temos dons, porém, esses dons, funcionam, harmoniosamente, no corpo, é interessante, que João Calvino, quando comenta, esse texto, ele cita, um outro exemplo, que é o de uma orquestra, você pode, funcionar assim, individualmente, como um instrumento, mas, coletivamente, funciona-se, harmoniosamente, a gente olha, de maneira linda, e perfeita, quando esses instrumentos, trabalham com um único propósito, e ele cita o exemplo, do bumbo, você vê um bumbo, sendo batido, e você pensa, que barulho feio, mas, quando o bumbo, faz parte, da orquestra toda, ela dita, o ritmo, e fica harmonioso, às vezes, nós podemos, até pensar assim, a minha postura, é feia, mas, quando, eu funciono, como o corpo, não penso, de maneira, egoísta, a gente vê, a obra da perfeição, do Senhor, em ação, o Senhor estabeleceu, como diz o texto, primeiramente, apóstolos, depois, uma sequência, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas, mas, ele entra, no verso 29 e 30, com a seguinte pergunta, todos, por um acaso, são apóstolos? todos, porventura, são profetas, e que a pergunta é retórica, e cada uma delas, nós podemos falar, não, 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 e aí, meus queridos, nós observamos, algumas, conclusões, aqui, já partimos para o final, já visto o nosso tempo, primeira conclusão, que nós queremos deixar, para os irmãos, é que a condução, de uma igreja, é realizada, através, dos dons, que o Espírito Santo, de Deus, dá, ao seu povo, a condução, da igreja, não tem, muito a ver, ao contrário, de que muitos pensam, eu preciso, ter, quem sabe, uma MBA, para ser um presbítero, você tem que ser, crente, você tem que estar, submisso, ao Espírito Santo, de Deus, porque, muitas vezes, nós queremos trazer, para dentro da igreja, princípios, que nós aprendemos, de contabilidade, princípios, que nós aprendemos, de administração, e na casa do Senhor, não é assim, eu nunca esqueço, eu fiquei escandalizado, quando numa reunião, de presbitério, um pastor, resolveu, contabilizar, quanto custa, cada membro, cada pessoa, batizada, ele pegou lá, salários dos pastores, gastos com luz, água, essas coisas, e chegou um montante, e pegou o número de membros, que todas as igrejas, do presbitério, batizaram, e chegou lá, a seguinte conclusão, setenta mil reais, por membro, eu fiquei olhando, e ele, olha só meus irmãos, quanto que custa, batizar uma pessoa, e as vezes, nós fazemos essa conta, as vezes nós fazemos a conta, nós estamos investindo, o que nós temos de lucro isso, meus irmãos, a contabilidade do Senhor, é diferente, e a igreja dele, é administrada, com os princípios, que ele mesmo, estabeleceu, e o Senhor, distribui dons, e nós devemos sim, estar sujeitos, a esses dons, vale lembrar, que uma alma, vale meus queridos, muito, muito mais, do que nós pensamos, muito mais, do que nós imaginamos, a igreja, é do Senhor, e dirigida, por Ele mesmo, Cristo, é o cabeça, da sua igreja, e onde Cristo, não é o cabeça, Ele não é nada, Ele não é nada, segundo lugar, como há vários membros, no corpo, assim também, há vários dons, distribuídos, conforme a vontade, do Senhor, onde acreditamos, que cada membro, tem essa capacitação, do Espírito Santo, na igreja, ou seja, cada um de nós, temos dons, dons, você já descobriu, qual que é o seu? Aliás, tão importante, quanto descobrir, colocá-los, em prática, não pastor, eu sei, qual que é o meu dom, sim, e aí? Não pastor, eu sei, tá, isso aí, no dia a dia, na vida da igreja, você tem exercido, o papel, que Deus estabeleceu, através do seu Santo Espírito, para a tua vida, como que nós temos colocado isso, em prática, não existe crente, que não tenha dom, se nosso Paulo, apóstolo Paulo, compara a igreja, a um corpo, e corpo com muitos membros, cada membro, com uma função, certamente, você tem uma, você tem uma, alguns até um pouco mais, mas um sobressai, não existe, um faz tudo, ao mesmo tempo, que nós precisamos, conscientes do dom, colocá-lo em prática, terceira conclusão, como corpo, nós dependemos, uns, dos outros, presta bastante atenção nisso, não sou melhor, do que ninguém, não tenho o direito, de exaltar ninguém, nem de humilhar ninguém, nós temos o nosso valor, e todos nós dependemos, uns dos outros, para que esta igreja, funcione como um organismo vivo, como corpo, que tem Cristo como cabeça, eu posso até tocar, eu posso até estar na porta, sendo um diácono ali, mas meus queridos, eu dependo, como pastor, e todos os pastores aqui, de presbíteros, presbíteros dependem, de diáconos, diáconos dependem, de pessoas que tocam, de professores, é por isso, que nós formamos um corpo, e eu não posso dizer, não, eu sou o cara, e eu vou tocar tudo, se vocês me ajudarem, eu faço tudo sozinho, não é assim, não é, em último lugar, ou antes disso, eu li uma, uma pequena, um pequeno escrito, nessa questão, que diz o seguinte, um tijolo sozinho, é apenas um tijolo, e nunca um edifício, uma ovelha sozinha, é apenas uma ovelha, e nunca um rebanho, um soldado sozinho, é apenas um soldado, e nunca um exército, da mesma forma, um membro sozinho, é apenas um membro, e nunca um corpo, e por último, quarto lugar, nós somos servos, neste corpo, até morrer, não pastor, eu já fiz 65 anos, eu vou me aposentar logo, antes que mude, essa lei, da aposentária, deixa eu te falar uma coisa, não tem nada disso na igreja, infelizmente, meus irmãos, a igreja caminha, aos moldes do mundo, aonde a gente olha, por exemplo, uma pessoa, com mais idade, a gente faz sabe o quê? Descarta, isso é do capeta, do cão, como diz o pastor Arley, fala a obra do cão, cachorro lá, fazendo a obra, mas o que me chama a atenção, que muitas vezes, nós também pensamos assim, quanto nós perdemos, da experiência, quanto nós perdemos, de uma palavra, meus queridos, que expressa a sabedoria, por questões assim, gosto muito, de uma irmã, em Cristo, que prega lá no modo, Santa Marta, com seus mais de 80 anos, e ela diz, eu vou me aposentar, sabe quando? Quando o autor da fé, quando o senhor da igreja, me chamar, e enquanto isso, enquanto isso, mesmo com as dificuldades físicas, eu vou superá-las com as dificuldades, aliás, com tudo aquilo, com o Espírito Santo de Deus, me capacitar, hoje nós vamos falar, na melhor idade, sobre a vida de Moisés, sabe quando Moisés, foi chamado para liderar o povo, com que idade ele tinha? 80 anos, 80 anos, quando chegamos no ápice, da maturidade, na hora, que a gente tem muito para oferecer, para facilitar a vida daqueles jovens, nós achamos, não, acho que está na hora da gente parar, quem te disse isso? Quem te disse isso? Nunca esquece meus irmãos, de um dos melhores conselhos, que eu já ouvi, de um sábio presbítero, com mais de 80 anos, ele disse assim, diante de um problemão, muito grande, para resolver, diante de um conselho, todo mundo preocupado, e apavorado, e ele disse assim, agora, eu vou ver, como que o senhor, vai se sair dessa? Como que o senhor, vai conduzir a igreja, de maneira que esse problema, seja resolvido? E eu fiquei pensando, meu Deus, esse cabra está certinho, o senhor é aquele, que nos conduz, depois a gente foi perceber, que quando a igreja se dobra, quando o conselho se dobra, em oração, se submete ao senhor, a resposta, para sairmos daquele problema, foi tão simples, é assim meus irmãos, dependência do senhor, e nós não nos aposentamos, como o corpo de Cristo, se um dia o senhor, quiser que isso aconteça, presta atenção nisso, ele vai te chamar, para estar com ele, enquanto isso, honra o senhor, com a vida, com o dom, com essa capacidade, que ele nos dá, de maneira, humilde, e dependente, dele, que Deus nos ajude, e nos abençoe para tanto, amém, vamos orar? Música, Legenda Adriana Zanotto